Agora são 2h59, Deus abençoe você que está em casa, chegamos ao final do programa Voz da Libertação neste horário. Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja nos vossos corações. Quatro da tarde eu volto com vocês. Atenção operadores, ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Sim, é amor. A Voz da Libertação volta dentro de instantes. The YK 688, 1260 kHz, Rádio Mulher Limitada, transmitindo de seus estúdios na capital paulista, a sua rádio morada do sol de São Paulo. Uma voz que vai longe. Entre na App Store ou no Play Store no seu smartphone, baixe o aplicativo da Rádio Morada M em São Paulo. E fique sintonizado 24 horas com a gente. Escute a programação da Igreja Pentecostal Deus é Amor, onde estiver e quando quiser. E saiba tudo o que acontece na Morada M. Morada, tá esperando o quê? Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Morada M em São Paulo. O seu novo companheiro diário. Rádio Morada do Sol AM, São Paulo, 1260 kHz. Módulo informativo.